Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de piteiro novamente aqui no Beast of Bermuda E dessa vez pessoal, a gente vai explorar o mapa, o jogo aí já vai ser lançado dia 21 de dezembro Então a gente vai dar uma exploradinha básica aqui antes dele ser lançado até pra vocês já ficarem cientes de mais ou menos o dia que vocês podem ir e se localizar depois, tá bom? Provavelmente vai encher agora, vai ter uma enchente por causa da chuva, eu espero que a chuva não seja tão forte assim Eu espero que fique assim tranquila E muita gente deve estar falando nos comentários também, pá, de novo piteiro Galera, calma, eu sei, eu vou trazer os répteis aquáticos ainda, relaxa, relaxa, fica tranquilo, vai ter aqui no canal sim A gente vai jogar, é que por enquanto não tem tanta gente aqui, então a gente acaba não fazendo muita coisa Não fica muito divertido, mas eu vou fazer um videozinho separado até, mostrando um pouquinho eles depois que eu mostrar um outro dinossauro ou alguma outra coisa Eu mesclo junto os vídeos, tá bom? Aí eu acho que fica mais interessante Por enquanto a gente vai explorar bastante aqui, claro que não tudo porque é impossível, olha aqui o tamanho desse mapa gigantesco Mas vocês vão explorar aqui comigo, eu já vou descer aqui, a gente pode até tentar procurar, deixa eu ver, algum peixinho aqui Vamos ver, de repente a gente encontra Tá, ali tem comida, mas eu não vou arriscar ir ali, por causa que a água já está subindo e provavelmente vai tapar e vai dificultar eu levantar voo Então eu vou ir naquele lá, vamos pegar impulso aqui E, olha que da hora Eu estou bem melhor agora com o piteiro Caraca Tá forte, velho Será que vai vir tornado? Tá forte aqui Deixa eu utilizar aqui Peraí, peraí, peraí Peraí Eu só preciso Me posicionar e Só tenho que pegar menos impulso Peraí O barulho foi esse Peraí, ô ô ô Sobe o voo Que barulho foi esse? Olha, olha o par ali, ó Olha que da hora Olha o parinho aqui correndo Será que ele está procurando o grupo dele? Não vou nem tentar atacar, né? Porque o piteiro não é tão forte assim Só vou descer para me alimentar, que é o que eu preciso Peraí, 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 peraí Vai, 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 pousa Pousa Só quero pousar Errou Nossa, está muito rápido Aí, ó Consegui pousar uns 50 metros de distância Deixa eu tentar voltar aqui, ó Vamos devagar De mansinho É o piteiro mais suave que vocês conhecem aqui Vamos lá, aqui, ó Aí, ó Tranquilaço Vamos se aproximar aqui da carcaça Que é 50 vezes maior que eu E vamos tirar um bico Parece que recém faleceu aqui o dinossauro Porque, tipo, a carcaça está muito giga Peraí, deixa eu comer Como que tem o T-Rex aqui? Levanta a voo, levanta a voo Ah, não, 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 não Não, não, não Nossa, passou perto Ele quase me engoliu De novo o T-Rex Eu roubo a carcaça? Vou dar um bicudo nele Toma Não Ele quer me pegar Toma Aí, ó Deu uma mordida no rabo dele De novo Olha, ele vai ver Ó, 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 ó Opa Tá baixando a minha Nossa Tá baixando a minha Minha sanidade aqui Não ia dizer estamina Mas a sanidade Onde é que ele tá indo? Será que tem um filhote dele aqui? Deixa eu ver Não tem nada aqui Eu acho que ele quer pegar pra ele mesmo Ou talvez ele faça um minho Uma sozinha? Dificilmente A gente tá no lugar Que a gente já conhece Esse lugar é bastante conhecido Se eu só pousar aqui Não tão bruscamente Aí Caraca, meu Puxa aqui Desce, bicho Desce Aí Perfeito Aí, ó Deixa eu olhar pra ver se ele tá Tá lá, tá ele Tá longe ainda Toma água Toma água Só vou tirar aqui Pra não atrapalhar muito Deixa eu ver Já foi? Já Ok Agora eu vou dormir Na água mesmo Não tem problema Só pra sair um pouquinho Da Da minha sanidade Pra ela ficar de boa Pra ficar tranquila Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS DÁ UM GRITO NA CARA DELA VALEU VALEU FALOU Consegui aqui Obter a carcaça Galera Nível Ninja Nível Ninja Comenta aí Head tag Russell Ninja É assim galera Chegou de mansinho Não fez nenhum barulho Chegou de boas E Foi Pegamos a carcaça ali Nos alimentamos perfeitamente E agora temos que tomar a nossa água Aqui né VAMOS LÁ O Aí Tranquilaço Viu como é que tá a nossa vida Já abaixou bastante né Até porque a gente se aproximou do TX E também a gente tá muito tempo aqui na tempestade É um problemão Um atrás do outro Bom pessoal A gente vai ficando por aqui então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Eu vou ficar descansando aqui Por enquanto Enquanto eu não vejo outro piteiro A gente tá de boa aqui então Depois no próximo episódio A gente pode dar mais uma continuidade É só vocês falarem nos comentários Tá certo Dizem aí se vocês querem Que eu continue E aqui a gente A nossa série de explorando mais o ambiente Também vivendo como um piteiro Em altas aventuras Até com esse T-Rex Bom então é isso Muito obrigado Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter É isso E valeu Té Té